Sniper! Muito bem, quando as portas se abrirem, vamos matar esses zumbis. Mas é claro, e ainda vou preparar a minha magno... BOLO, 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 BOLO! Sniper! Goddammit! Kibishra? Hey, look! Sniper! Would you shut up?! Try to masturbate up here! What did he say? What? Why?! He gonna blow up the dragon to... Eu não entendo. Bem, vamos pegar a tecula. Vamos! Pegue a tecula! Tick tap! Shit! Pegue a tecula, vamos! God damn it! Just get away from here! Guys, we're walking around it! Sniper! Chegamos ao shopping, e agora? Temos que encher o carro de James Jr! Mas com que gasolina? Essa aqui que está encostada, olha só que bonitinha. Bom, se você insiste... Eu achava que o Tiago só precisa levar de um. Depois de muita decisão, muita gente estava querendo o desfibrilador para reencarnar o Colt. Mas ele estava pensando, e foi um pensamento muito difícil, e o resultado é... E olha só o parque de diversões! Ei, é Kid Land! Ei, eu já sei ler, seu babaca! Um presente! E aí, ele está brincando de forma de vermelha! E aí, eu já estou brincando de quatro. E aí, eu já estou brincando de forma de vermelha. E aí, eu faço um conhecimento muito bom! Eu não estou brincando de vermelha! E aí e aí? Até que essa campanha não é tão ruim assim. Quanta witch! Bom, não tem problema. Nós podemos pegar lá nas escadas. Lá não tem nenhuma. Olha, tem uma witch aqui. Ainda está muito longe ainda. Ah, eu discordo. Olha só, ainda dá pra ver. A ponte está ali. Ih, eles explodiram. Foda-se.